Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique. Sou o Garou. E você está no Mirai React. Bom galera, vamos reagir aqui hoje a música Kratos e a trilha de Ragnarok agora foi o Ragnarok no canal do Lex Clash com o feat do Henrique Mendonça. É isso aí galera, uma participação do Bravo junto com o Bravo também, que é o Lex. Estamos ansiosos pra reagir e pra quem não sabe, God of War 5 se não me engano está disponível para ser vlogado galera. Play 5, boa hora, lançou em novembro. A gente trouxe o trailer aqui já. Pra vocês que tem Play 5, joguem vale super a pena. Vamos lá que eu sei. Vamos aqui pra ficha técnica rapidinho. Vamos lá. Voz por Lex Clash e Henrique Mendonça letra Lex Clash Beat por WB e Deck V Mix Master por Deck V e Edição por Kirame e Thumb pelo Pedro G. É isso aí galera, estou bem ansioso. Agora o Bravo é um jogaço. Já tem gameplay aí no YouTube, galera. Vocês podem ir assistir. Tá maneiro. Se você tem o Play 5, joguem. Porque o Bravo é uma franquia muito insana, muito boa, cara. E que eu particularmente curto pra caramba, tá? Curto muito o Bravo. É isso aí galera, olha. Antes de tudo, vai deixando aí o seu like, inscreva-se nesse canal, ative um sininho de notificação e lembre-se de compartilhar com seus amigos. Também nos sigam no Instagram, que é arroba Mirai React. E lá fazemos várias novidades, notícias e curiosidades do mundo geek que eu tenho sempre. Vocês vão gostar. É isso aí galera, então vamos lá. Coé galera, fortalece o nosso canal. Aham, muito fofo. Que nome. Olha galera, eu tô bem ansioso, tá? Porque o jogo tá muito bom. Sabemos boa parte da história já. Não, 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 não. Jogaço, jogaço, jogaço. A Amy talvez tenha alguns spoilerzinhos aqui, só. Com certeza. Quando você estiver mais fraco. Quando o medo e a dúvida forem pensados demais pra carregar. Lembre-se do que eu digo. Você nunca, nunca estará sozinho. Sabemos. Sabemos. Mas se ousarem tocarem, que amo. Vai ver tudo que soca paz. Clarões iluminam o céu. Rodin mandou seu campeão. Em frente aos meus olhos vi o Deus da guerra. Enfrentando o Deus do Trofão. Só que não se esqueça. Dó. Todo era dito como imortal. Só que diante da fúria de Esparta. Virou um hélice mortal. Flecha, serial, disparadas, não toquem meu pai ou eu vou me vingar O barulho no confronto entre ele e a Thaem Meu anil estremece em toda mitigar É imprescindor, eu vou me opor Não vai levar mais alguém que eu amo de mim Garoto, estamos seguindo o seu plano A até agora Eu estou fazendo de tudo para a morte não te alcançar Não se preocupe comigo, a morte pode até me ter Só que ela só vai me ter no dia que ela me conquistar Você tentou impedir, mas vou te encontrar Esquecer a profecia, eu sou o próprio fim que vai chegar Só deixe ele vir, eu vou encarar O Agnarok que ele teme, eu que vou levar E quando estiver caído, lembre-se que estou do seu lado Quando penso for demais, eu carrego o seu fardo Eu não confio em deuses que só nos tem atacado Mas se vier ele atacar, deixe que eu vou matá-lo Sobre a verdade, então esse é meu nome Independente como chomem eu não vou falhar Meu pai, o deus da guerra, minha mãe é o mais gigante Imagine o potencial que eu posso alcançar Se for necessário a fúria Garanto que não vai faltar Se for necessário a calma Eu posso te tranquilizar Com inteligência e a força bruta, tudo nós vamos superar Demônios e deuses Temem God of War Se for necessário a fúria Garanto que não vai faltar Se for necessário a calma Eu posso te tranquilizar Como pai e filho, nós temos os laços que nada mais pode quebrar Temor dos deuses God, God, God of War Nossa, nossa Olha aí, qual imagem Será o início do fim Então jogar pra mim Pode ter certeza que eu não vou falha aqui Tenho preso forte como as presas de Fenrir Segue fervendo as minhas veias como um deus da guerra Tipo Grey, dos tipo de É, e é melhor que você nem tente Minha lâmina do caos tá afiada, sempre quente Eu não sei porque você achou que era diferente É como qualquer deus a camomoto na minha frente Sei que eles duvidarão Muitos até zombarão Hoje valquírias temem Até valquírias temem Sei que eles entenderão Me trouxe na minha mão Hoje deus estremem Hoje deus estremem Nossa jornada foi longa Até chegarmos aqui E se chegamos tão longe Eu devo tudo isso a ti Se o garoto não fui um bom pai Não tive em quem me espelhar Mas se sua mãe visse você agora Certeza que ia ser colhado Caraca, deu arrepiado Nós só queríamos pais E eles não quiseram dar Vieram buscar problema E acabaram de contar Rasguem as lendas que acreditavam O Ragnarok sou eu Os que esses gregos tiveram um fim E o nome do fim é o meu Se for necessário a fúria Garanto que não vai faltar Se for necessário a calma Eu posso te tranquilizar Com inteligência e a força bruta Tudo mais vamos superar Demônios e deuses Temem o God of War Se for necessário a fúria Garanto que não vai faltar Se for necessário a calma Eu posso te tranquilizar Como pai e filha nós temos os laços Que nada mais pode quebrar Temor dos deuses Nós somos Nós somos God 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 O que é isso cara O que é isso cara O que é isso cara Essa é a emoção que eu tive Quando foi lançado o trailer De God of War Meu Deus do céu Esse final foi incrível O que é isso Bom galera Tá bem legal a música Deu raldas arrepiadas aqui na gente Porque tá muito épico Realmente com uma vibe Bem God of War Sim e uma vibe bem épica Muito legal cara Eu curti muito o feat do Henrique Mendonça Junto com o Lex O Lex aí interpretando o Atreus E o Henrique fazendo o nosso queridão Clayton 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 bom de guerra Mas Mas é muito bacana O Lex conseguiu trazer muito bem Essa música pra gente Com um sentimento de God of War De verdade cara Isso é muito legal Eu curti pra caramba E essa música também mostrou Que entre o Kratos e o Atreus Existe um laço Que além de ser pai e filho Eles estão nessa junto Eles só tem uma Pois é E na música A gente consegue sentir isso Eles estão sempre entrelaçados É como se fosse uma conexão Mas tipo Você vê que É tipo O Lex cantando uma parte Ou o Henrique cantando outra Como se estivessem unidos mesmo Tá ligado Em todo momento É realmente parceiros Trabalhando juntos Isso E se falta um O outro sofre Então precisando dos dois Ali pra É como se fosse pra máquina Funcionar É muito legal cara Eu fico muito feliz Tudo isso aconteceu Agora com o Ragnarok E eu achei que O Kratos agora Novamente Ele pode descansar Porque ele tem família O Atreus é a família dele Ele perdeu muito ali Quando aconteceu A morte da Caliope Da esposa do Kratos Por causa do Ares E tal E mano O Kratos ele virou outro cara Virou um sanguinário Uma busca de fungança E agora o Atreus Está aqui de novo E não quer perder o filho Não quer perder Não quer passar por aquilo de novo E tem uma frase Que eu ouvi De God Que é o Atreus falando Por que você não é Um general de guerra Eu ia falar Isso mais como um general E menos como um pai É Isso E assim O Kratos só está onde está Por causa disso Ele sempre lidou Com os problemas Como se fosse um general E só agora Ele está lidando Como um pai Ele tem essa oportunidade De ser pai E mesmo que ele não fosse O melhor pai do mundo Ele está tentando ser A melhor edição dele E isso a gente também Pôde ver na música Isso é muito legal Eu gostei bastante Da edição Pegou a animação do jogo Junto com a gameplay Ficou bem maneira E um pouco da parte da história Em HQ Vi ali que tinha uns desenhos E ilustrações Ficou bem legal Parabéns aí Ao Lex Clash A equipe Porque vocês mandaram Muito parabéns Se vocês gostaram Dessa música Desse react Deixa aí seu like Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho De notificações E compartilhem com seus amigos Também passem aqui Na descrição Que vai estar O canalzinho do Lex E O vídeo original É isso aí galera Também deixe seu comentário Que não é muito saber O que você achou Sabe no nosso react E cara Comenta aí O que você achou Do final do Kratos Fala aí Quem assistiu O final de Agora foi o primeiro Que você achou Do final lá Sabe o que aconteceu O que você Você curtiu Mano O que você achou O que você achou O final do Kratos O final da trilha O final dos anões O que você acha Já vi que nos comentários Eu vou receber Spoiler Fala aí pra gente Tá bom Deixa Se você gostou Se você gostou Se você gostou No seu salão No meu dia E nos vemos você Aqui embaixo E é isso família Até o próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau E as lendas Que acreditavam O Ragnarok Sou eu Os que se inscrevam Tiveram um vídeo O nome do fim É o meu Se for O que é